O número de centros regionais de referência na área de crack e outras drogas será ampliado. Hoje são 49 unidades em 960 municípios. O Ministério da Justiça lançou o edital para ampliar de 49 para 65 o número de centros regionais de referência na área de crack e outras drogas. Os centros são para aperfeiçoar profissionais do setor de saúde, assistência social, área de direito e agentes de segurança, que vão atuar no atendimento aos dependentes químicos. Tem basicamente o objetivo de capacitar, ou seja, desenvolver habilidades, levar conhecimento a profissionais que trabalham diretamente com a população. No Distrito Federal são dois centros regionais de referência na área de crack e outras drogas. Um deles funciona na Universidade de Brasília e está com inscrições abertas até o dia 30 de julho para quatro cursos de aperfeiçoamento e atualização em crack, álcool e outras drogas. A meta da unidade de Brasília é capacitar 300 profissionais. Os cursos são de graça e têm duração de 60 horas. Esses quatro cursos, que serão sobre aconselhamento motivacional e intervenção breve, gerenciamento de caso, aperfeiçoamento em crack e outras drogas e atualização e atenção integral aos usuários de crack e outras drogas, é votado principalmente para os profissionais ou pelos agentes comunitários que estão na rede de saúde ou na rede de assistência social. Terão prioridade as regiões norte, nordeste e centro-oeste e locais que ainda não tenham centros. O edital pode ser consultado pela internet no endereço que aparece na tela. A iniciativa faz parte do programa Crack é Possível Vencer, lançado em dezembro do ano passado.